A CIDADE NO BRASIL 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 Acontece que muitas pessoas passaram pelos calabouços da PIT e foram muitos os torturados. E a peça trata do reencontro, 40 e tal anos depois do 25 de Abril, do reencontro entre um torturador e um torturado. Eles reencontram-se na rua. Ou seja, uma peça contemporânea que fala da história, mas a ação dela se dá na época de Medina. Na contemporaneidade, sim, atualmente. Falando, e eu fui pesquisar para conhecer um pouco a respeito da Revolução dos Cravos e da importância histórica, queria que falasse um pouco do momento político que Portugal viveu há 45 anos e qual foi a importância de uma revolução pacífica com apoio maciço da população, liderada por militares, mas completamente apoiada pela população. Falasse um pouco a respeito disso. Sim, isso foi um fenómeno, digamos, singular no contexto da história das Revoluções. Porque foi, de facto, como disse, uma revolução pacífica. O que se passou é que, de facto, Portugal era o último reduto colonial e ditatorial na Europa. E as pessoas em geral, tanto o povo em geral, como nas instâncias, digamos, de poder, entre elas a instância militar, as coisas não estavam bem, as pessoas não se sentiam bem. E, portanto, tudo indiciava que mais tarde ou mais cedo as coisas se iriam resolver, que iria acontecer qualquer coisa. É evidente que a guerra colonial teve uma importância decisiva nisto. Enfim, desenvolver este aspecto demoraria muito tempo, mas a guerra colonial teve uma importância decisiva nisto. Porque os movimentos independentistas, de algum modo, também contribuíram para que este mal-estar que havia aqui, em Portugal, se adensasse. Os próprios militares, e estou a referir-me concretamente aos militares de carreira, começaram a sentir uma certa... Não se sentiam bem nas situações que... Tinha uma reivindicação dos militares. Era também dos militares. Havia um certo mau-estar também na instância militar. E, por outro lado, havia a consciência, porque estabeleciam-se relações com outros países, com outras instâncias, e havia a consciência de que isto não estava bem, e que mais tarde ou mais cedo esta situação teria de ser alterada. Acontece que se reuniram um conjunto de circunstâncias que possibilitaram que houvesse um golpe de Estado, que, a seguir, na sequência desse golpe de Estado, acontecesse uma revolução, e tudo isto aconteceu há 45 anos. E Portugal, e assim, a gente está muito feliz, porque hoje é o dia da comemoração, hoje é, dia 25 de abril, é o dia que o país está parado, reverenciando essa data, uma data histórica, importantíssima para a população, a história da Revolução dos Cravos, é porque as pessoas entregavam cravos aos seus inimigos, ou seja, tudo se passou de uma maneira pacífica, e o simbolismo do cravo nasceu neste dia. Luiz, fala um pouquinho da peça, eu estava vendo que ela se divide em três partes, são dois monólogos e depois o encontro em si. Fala um pouquinho a respeito disso. Bom, os monólogos dizem respeito àquilo que é a realidade interior de cada uma das personagens, num dado momento. Tanto a realidade do que foi torturado, e a realidade dele, na contemporaneidade, só, transversalmente, atravessa o universo político, porque ele padece de um problema de saúde, e depois a realidade do torturador, que aconteceu cruzar-se com aquele torturado, numa dada circunstância, numa estação de metro, e que resolveu promover, ele, o torturador, é que resolve promover o encontro entre os dois. Ah, sim. Bom, porque ele também tem problemas de consciência. E agora, acerca da forma como ele promove esse reencontro, bom, eu não vou falar, porque senão iria desvendar o... E eu quero assistir, nós vamos ficar aqui, a gente está entrevistando um pouco antes, de mais uma das sessões aqui, daqui a pouco a gente vai assistir, a gente vai pedir autorização para mostrar pequenos trechos para vocês também, para que vocês entendam um pouco mais. É uma história em que entra, inclusive, o Sandokan. Ah, é? É. Sandokan é um tigre da Malásia. Entra um tigre da Malásia? Mas vamos lá, Luiz. Você divide o palco com o Pedro Monteiro. Sim. Há quanto tempo existe essa parceria? Não é a primeira vez que o Pedro trabalha conosco. Ah, um ator que está vindo para essa produção em si. Sim, sim. E foi uma escolha sua, provavelmente. Sim, foi. Foi. Foi por um conjunto de características dele. Sim. Tanto físicas como vocais. Vocais. Quem é o torturador? É o seu personagem? Sou eu que vou interpretar. Eu vi aqui, tem cara, é esse daqui, não é? Eu vi que tinha cara de ser o torturador. Não tinha referência ainda. Mexe com você fazer um papel de uma personagem tão brutal, uma pessoa que praticava tortura. Chega a fazer reflexões de consciência próprias quando se interpreta um papel tão forte quanto esse? Eu vou dizer-lhe uma coisa. Eu tenho 65 anos. A primeira vez que fui confrontado com a polícia política do anterior regime, eu era um rapaz com 15 anos. não tinha responsabilidades familiares. Aconteceu que houve uma denúncia e ou a denúncia foi mal transmitida ou quem a recebeu não a recebeu bem. Houve ali uma confusão. E então houve uma pessoa que foi presa. Um homem ainda jovem, mais velho do que eu, mas ainda jovem. Que tinha uma filha pequena. E portanto, quem estava para ser preso era eu. Mas como houve ali um equívoco, quem foi preso foi ele. E ele foi interrogado e foi pressionado porque a dada altura ele percebeu que as perguntas que lhe estavam a ser feitas a ele não eram para ele, eram para mim. E ele que eu disse. Nunca foi. Então ele sofreu fisicamente. Aquilo que era para ser eu. Sim. Percebe? Então isso mexe diretamente com a sua história. Mexe muito. Estou vendo aqui. Mexe muito. Com a minha história em pessoal. Percebe? E portanto, eu quando estou a interpretar o papel deste torturador, isto mexe comigo pela inversa. Ok? Sim. Obrigado. Acho que um depoimento bonito que o senhor acabou de dar aqui para a gente. voltando a falar da parte política, mas os reflexos da revolução para o país. A democratização ao país. Hoje é um exemplo, tenho visto diversas matérias, é um exemplo de democracia na Europa. Um país que vem se modernizando, vem buscando encontrar caminhos econômicos melhores. Quais os reflexos que o senhor pode dizer que sente ainda hoje dessa democratização? Não, não é sinto ainda hoje. Este país foi, mudou completamente. Antes era um, era uma coisa horrível. Uma coisa fechada. Um universo fechado. Uma coisa muito cinzenta. A participação popular no 25 de Abril é consequência desse fechamento interior. Três pessoas juntas era uma multidão. Ok? E, portanto, o 25 de Abril veio, portanto, a adesão popular ao 25 de Abril é também consequência desse fechamento, desse inábil fechamento que havia. Era uma necessidade do povo. Era uma necessidade natural das pessoas. Naturalíssima. Bolas, três pessoas juntas, uma multidão. O que é isto? Não é? É, era muito complexo. E, de modo que, o país modificou-se completamente. As pessoas, em geral, não fazem ideia do que isto era. Antes do 25 de Abril isto era uma coisa horrível. E faz muito pouco tempo, não é? 45 anos na história de um país. Sim, mas em 45 anos foi um percurso absolutamente extraordinário. Nós fizemos em 45 anos aquilo que, sei lá, que seria, sei lá, por exemplo, que os países da Europa Central que viveram as problemáticas da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, não é? Tiveram um outro tipo de desenvolvimento justamente porque entraram em contato direto, que as sofreram diretamente com as consequências desses fenómenos. E Portugal, não. Daí que tivéssemos sempre ficado muito à margem daquilo que foi acontecendo, nomeadamente no centro da Europa. E de modo que isto aqui era uma provinciazinha. O ditador tratava isto como tratava da sua horta. Não é? E, portanto, era um fechamento muito grande. E hoje, muito pelo contrário, Portugal tem se notabilizado como uma pujante nova capital onde se encontram artistas, onde acontecem eventos tecnológicos de importância mundial e que Faro, em específico, se candidata agora para 2027 ser a capital europeia da cultura. Vamos aproveitar e falar um pouquinho disso. E já vamos defender, como é que a gente faz para ajudar a sua campanha. Não, a cidade perfilou-se para ser capital europeia da cultura em 2027. Evidentemente que isto é um processo que é longo e que comporta determinado tipo de necessidades e que, enfim, temos de corresponder àquilo que são as expectativas da União Europeia no que diz respeito a este processo. E que, do meu ponto de vista, são absolutamente corretas. O que é que uma capital europeia da cultura pode dar à Europa? E, do nosso ponto de vista, nós temos aqui muita coisa que podemos dar. Desde logo, do ponto de vista histórico, o Algarve foi um ponto de encontro entre cristãos e muçulmanos que ocupavam este espaço de uma forma absolutamente pacífica. Havia até casos de cruzamentos sem que isso constituísse qualquer conflitualidade. Mas também com a comunidade judaica. A comunidade judaica aqui, no Algarve, sempre teve uma grande pujança. Aliás, o primeiro pentateuco impresso foi impresso aqui, concretamente em Fago. E tem um museu que fala disso hoje ali em Vila Dentro. Sim. Tem um museu e tem o cemitério judaico que continua aí, o cemitério judaico e, portanto, o Algarve sempre foi um ponto de cruzamento de civilizações, de crenças, de culturas. Perdão. Perdão. Sem quaisquer conflitualidades. Faça-me entender. Estamos falando de diversidade, de convívio, de comunhão dos povos e de religiões. Tudo o que precisa ser ensinado ainda para esse mundo lá fora. Muito bom. E, por exemplo, nós neste ano, esta é a nossa primeira produção desta temporada e depois vamos fazer uma segunda que tem por título Ibn Qassi. Ibn Qassi foi um rei místico e poeta, um sofi que liderou toda esta região aqui do Algarve e até de Mértola, que era, reparem, um muçulmano que, quando surgiram diatribes entre as hostes muçulmanas, o aliado dele foi o nosso primeiro rei de Portugal, o Alfonso Henriques, que acolheu o Ibn Qassi, que era um sofi, um poeta sofi, um reiníste, um homem dado aos entendimentos e não dado às atividades bélicas, não é? E que era amigo do rei cristão Afonso Henriques, reparem você. Ah, isso nós estamos falando. E quando o Ibn Qassi esteve em perigo, foi o rei Afonso Henriques que lhe deu o acolhimento e que o protegeu. Nós estamos falando aqui do século... Estamos a falar do século XII. Bom, eu ia falar XII e eu ia errar. Mais um XII. Estamos falando do início do conceito de Portugal, né? Sim, sim. Muito bom, muito bom. Luiz, eu quero mais uma vez agradecer a gente da acolhida aqui e assim, tenha certeza que a partir de agora a Conectv com a presença da nossa equipe permanentemente aqui no Algarve, nós vamos... Primeiro, nós vamos fazer campanha para a Faro já faturar essa capital europeia. Tudo que estiver ao nosso alcance nós faremos. e vamos sempre mostrar para o público aqui do Algarve e também para o público brasileiro, são muitos brasileiros que vêm a passeio para cá, a turismo para cá, mostrar um pouco dessa... E até residir. Desculpe, faro, são diversos teatros, espetáculos que acontecem durante o ano todo, diferente do que os próprios portugueses pensam, o Algarve vive, respira cultura os 12 meses do ano e não só durante o verão, o Algarve é uma terra muito rica e a gente vai mostrar um pouco mais para vocês brasileiros e também aos portugueses que muitas vezes por cá vêm só na época do verão. tem muita coisa bacana acontecendo durante todo o ano. Muito obrigado pelo nosso bate-papo e espero que a gente esteja aqui muitas e muitas vezes divulgando e mostrando o trabalho de vocês. Nós também. Muito bem. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Que sentido é que isto tem? Só pode ser porque essa coisa dentro de mim, digamos assim, me conhece como ninguém e sabe de mim uma opção por mãos, mãos limpas, mãos secas, mãos irrepreensíveis. As mãos sempre foram uma das minhas sensações. São coisas que eu nem nem falo para estar emocionados, pois. Em cada esquina um amigo Em cada rosto e igualdade Grandula Vila Morena Terra da Fraternidade Terra da Fraternidade Terra da Fraternidade Grandula Vila Morena Do método No método nos restaúrbamos um pecido e também Não! 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 Sim! Nos restauradores, afinal, sempre eras tu. Pareceu-me, mas não tive a certeza. A mim também me pareceu. Agora essa estátua. Sim! Uma causa. Aplausos. 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 Aplausos.